E hoje nós estamos sendo recebidos pelo presidente da VB Serviços, também do JLID, André Martins. André, obrigado por nos receber aqui no seu cantinho, né? Onde você costuma vir passar os seus finais de semana. Obrigado a você, Rodrigo. Prazer em recebê-los aqui. Nós vamos falar mais aqui, né? Não vamos ainda contar o que é, mas aqui é... Estamos aqui num momento de lazer. Estou esperando chegar os outros amigos, pra que a gente possa desfrutar aí do momento de se retomar, se preparar pra próxima semana, pro começo da semana. Na verdade, aqui é onde você recarrega, né? Exatamente. É onde a gente se prepara pro começo de uma semana, sempre dura, forte de trabalho. Acho que o ano começou de uma maneira muito positiva, né? Terminou 2009 já com muita expectativa. E as expectativas estão sendo cumpridas aí agora em 2010. 2010 vai ser um ano de bastante trabalho, né? Vai. Vai ser um ano de muito trabalho, de várias coisas. Especial otimismo econômico do Brasil. Acho que o otimismo econômico, a Copa do Mundo em 2010 agora, quer dizer que mexe com o brasileiro de uma maneira muito especial, com os investimentos em marketing. E as eleições em outubro. Então, quer dizer, o ano tem muita movimentação. É um ano de muita importância. É um ano que vai ser de decisões importantes e de tomadas inteligentes. Quer dizer, quem se movimentar bem em 2010, a política como um todo se movimentando, é um ano que nós vamos preparar os próximos 10 anos, sem dúvida. Agora, André, vamos começar a mostrar um pouquinho das imagens aí do campo. E, por exemplo, o golfe. O que o golfe representa, na verdade, para você? Olha, o golfe representa muita coisa. Eu acho que o esporte em si é um esporte que me ensinou disciplina. Me ensinou e aprimorou controle da ansiedade e um lugar onde, um esporte que você é o seu juiz. Perfeito. Não existe juiz jogando golfe com você. O golfe trabalha muito a ética. Totalmente. Quer dizer, jogar golfe significa você saber respeitar as regras e saber respeitar os limites dos parceiros que estão jogando com você. Quem compete com você no golfe não são as pessoas. É você mesmo. O campo é o competidor. O competidor é o mesmo para todo mundo. Então, o golfe tem essa magia que é pessoas de níveis diferentes, de nível esportivo diferente, com qualificações diferentes dentro do golfe, jogam juntas. Porque a quem está competindo com você é o campo. Então, o competidor é o mesmo contra você. Você tem um nível diferente para o campo. Mas, André, é um prazer poder estar aqui e participar um pouco desse seu momento e desse seu final de semana. E trazer isso também para o nosso público, trazer isso também para o nosso telespectador. Foi divertido esse nosso papo. Um bom 2010 para você. Para nós. Vamos estar junto no campo. Vamos, vamos sim. André Martins, BBCB. Esse aqui é a grande ferramenta do golfe, né? Esse carrinho aqui. Se não tem o carrinho, não dá para rodar esse campo todo. Olha, tem campos que dá. Tem campos que é agradável até a gente fazer a caminhada. Afinal de contas, não dá para ficar tão sedentário também só jogando golfe de carrinho. Agora nós vamos pegar nossas bolsas, minha e do meu amigo. E aí a gente já vai sair para o campo. Bom, André, o equipamento está ok. Já deu uma pequena aquecida, alongamento que é importante. Alongamento, aquecimento. Agora é para o campo. Agora é para o campo. O que você achou da minha saída, hein? Fala para mim. Boa, olha. Para quem não joga golfe. Para quem não joga golfe e está começando a fazer alguma coisa. Você tem talentos naturais aí. Estou levando jeito. É só desenvolver. Maravilha, maravilha. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite para eu estar aqui. Obrigado a você, Rodrigo. Prazer ter vocês aqui com a gente. Curtindo um pouco do nosso golfe, do nosso domingo com os amigos. E espero ter você aqui com a gente jogando, né? Não mais aí do outro lado da tela. Estaremos. Estaremos, com certeza. Estarei aqui e a você. Foi um prazer estar com você hoje com o André Martins no campo de golfe. Você conheceu mais um hobby. Te aguardo na próxima semana. Até lá.